Mestre, como dominar um cara... Não, como dominar o braço de um cara com uma faca afiada? Falando em faca de novo, né? Vamos lá, como dominar um braço de um cara que tá com uma faca afiada? Afiada, amolada, esquece isso aí, tá? Faca é faca, não paga pra ver, não. Eu recomendo você não tentar imobilizar o braço de ninguém com uma faca. As pessoas criam muito mito quando o assunto é lâmina, defesa pessoal, arte marcial. Muito mito. Eu sempre costumo dizer pra qualquer pessoa que treina arte marcial, qualquer pessoa que treina arte marcial há muitos anos, eu falo assim, se eu der uma faca na mão de uma criança de 12 anos de idade e mandar esse moleque pra cima de você, igual um louco, te esfaquear, eu garanto que vai ser muito difícil você conseguir imobilizar esse moleque sem se machucar gravemente. Então entenda, lâmina é um assunto muito sério. Primeira linha, primeira coisa que você deve pensar quando você confronta um cara com uma lâmina, evasão, fugir. A missão, a meta é chegar em casa vivo e o mais inteiro possível. Então se nem precisar lutar com o cara, se você puder fugir, bater em retirada, bater em retirada. Exércitos têm essa estratégia de bater em retirada pra poder vencer a guerra. Abandona a batalha pra vencer a guerra. Não adianta você perder a batalha e a guerra, ok? Então se você tem a oportunidade de fugir, fuja. Quando tem a oportunidade de fugir, tem que se armar com objetos do ambiente pra você criar obstáculos e minimizar ataques e potencializar o seu ataque. Em último caso, você vai fazer bloqueios com contra-golpes rápidos. E por último, quando tá muito grudado, quando não tem o que fazer, você tenta dominar o braço. Mas lembre, não é fácil dominar o braço. O movimento com lâmina é muito rápido. Você vai estar na adrenalina. Na adrenalina você vai perder movimento motor fino, ok? Um dos primeiros efeitos da adrenalina é perder movimento motor fino. O movimento é muito rápido de lâmina. Os cortes são muito rápidos. São muito ferozes, graves. Sangrando, mão suada de ansiedade. Não é fácil. O cara na adrenalina, no ódio, não é fácil mobilizar esse cara. Muitas vezes o cara está em dois ou três. Então não é fácil. Ó, pra você que perguntou isso, vou pôr mais aqui uma vez. Que deve ter chegado agora. Vou colocar aqui uma super aula. Super aula de lâminas. Onde eu falo sobre sobrevivência e combate de lâminas. De graça pra você assistir. É uma hora de aula com muito conteúdo, análise de casos reais. E por 48 horas vai estar disponível de graça pra você. Você quer clicar aqui nesse link, ok? Interessante, né? Lâmina, pessoal. Muita gente tem mito e é um problema esses mitos aí de lâminas.